A revista do Amoramento em Cristo tem a honra de homenagear nesta noite o cantor Samuel Mariano pela gravação do seu primeiro DVD. Já tivemos gravação, os nomes do mundo bóspio, mas por tanta manifestação da glória de Deus, pra mim este está sendo o primeiro. E a revista do Amoramento em Cristo tem a honra de entregar para o Samuel Mariano o título de ministro de louvor da pessoa. Sérgio de Deus, ministro do louvor, Senhor Amoramento, para mim é uma alegria, uma satisfação. Meu coração se regozijava ali, estamos acompanhados de alguns presbíteros do campo de Maragogi, de Evangelista Joado, de Presbíteros de Aquil, de Presbíteros de Júlio, todos os sobrinhos. E estávamos ali regozijados, o Senhor. Então o irmão iniciou dizendo, eu disse a vocês que não seriam o Senhor, mas está sendo o Senhor da glória de Deus. E nós estamos agradecidos a Deus por sua vida, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor José Antônio dos Santos, que já fez a leitura, que já trouxe uma palavra de Deus. E aqui estamos também tendo diversas mensagens de Deus através do louvor. É justa esta homenagem. Receba então, em nome de todos aqueles que fazem o povo de Deus no Brasil e aonde mais o Senhor vai te levar. Bendito seja o nome do Senhor através da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.